É melhor que seja good mesmo, porque essa última, ela foi good, mas... Desaportamento... O sentimento não foi good, né? Lindo. Love myself, love yourself... É tipo a resposta pra faixa anterior? Ok, auto-cobrança aqui... Deixa eu arrepiei em todas as partes do corpo hoje. Pira aqui, é. Nossa, mano. Ok. Gente, eu acho que eu quebrei, sabe por quê? Porque a gente teve pouquíssimas... Pouquíssimos deslumbres de esperança até agora. Aí, tipo, depois de todas essas letras, ele me mandou um pouquinho de esperança, mano. Aí eu dei uma emocionada. Aí os olhos dos meus ciscos começaram a cair. Diz uma emocionada. Essa tá sendo uma das minhas faves. Ou real me ali, né? Nossa, mano, muito massa Pô, velho, aí É o deserto aí de novo Nossa Pô, essa me quebrou, família Oh, essa Nossa, eu sou empianteiro, velho Caralho Tem água aqui ainda Eu acho que eu desidratei por dentro também, mano Caralho, que que foi essa música, mano E a louca é a progressão dela, é super bonita, né? Tipo, não é bonita a palavra É que são acordes Que não tem muitas inversões, são notas a mais São acordes simples, né? Bem usados no pop, inclusive Só que ele adicionou toda essa melancolia no vocal E nessa atmosfera Que, tipo, transformou outra parada Eu acho que tem muito a ver com O pingo de esperança que tem nessa música Por mais que ela seja Bem melancólica, né? O fundo ali é bastante esperançoso Se você deixar só os acordes, né? Eles trazem o ar de esperança Foi o que eu senti Talvez se eu tocar no velão agora os acordes Eu vou falar que não tem nada a ver o que eu disse Essa é a última já? Acho que tem outra Não, tem outra depois dessa ainda Gente A brisa, assim Não sei se tá maior que o vídeo da primeira mixtape Mas é que tá É... Eu acho que eu entendi agora o que quiseram dizer Quando me falaram Que era muito diferente da primeira mixtape É porque como as músicas Da primeira mixtape que mais me marcaram Foram as músicas mais nessa vibe Ou seja Life e Adrift É... Eu falei Bom, eu só lembra... Eu lembrava mais dessas Eu não lembrava daquela super rap e tal Tipo de Oak É... As mais agitadas Ou aquela Rock Night Que eu acabei não ouvindo depois também A Throw Away Eu acabei lembrando muito do final Porque me marcou muito É... Então Como aquelas músicas foram bem tristes e down Eu pensei Ah, até o céu Essa mixtape vai ser super felicinha Super felizarda, entendeu? Mas eu acho que O que eu tava querendo dizer Era mais em relação às músicas raps, né? Tipo Tem rap aqui Eu falo rap Mais hip hop Eu não sei como é que chama Tipo joke lá e tal Que são mais confiantes, né? Mais confiantes Eu acho que foi isso Everything Goes Fit Now New Eu não sei o que tá acontecendo Mais nada Ai que lindo mundo Acordo de maior Chess Vai resolver o acordo de maior Esperança Mudou o tom agora Famoso impéstimo modal Modal A gente tomou mal da garganta Obrigado, Nanju Espero que passe mesmo Porque eu preciso gravar As músicas do Nanju Sempre tem uma caixa diferenciada Tipo Reflection Muito boas frases Queima Música Full esperança Agora Depois de tudo isso, Nanju Ele soltou todas essas músicas Como é que vai ser a ultima, né? Ele falando Nossa, muito linda, mano Vamos Isso tá muito absurdo Lindo Mano, esse tema é muito lindo Eu tô ouvindo as guitarras Mas é que Letra Nossa, eu vou brisar muito Eu vou brisar muito Quando eu escutar essa música No Spotify, mano No meu Deitadinho na minha cama Meu fãzinho Eu perdi algumas partes aqui Ok, a música É que Ô Nanju Você me manda cinco músicas Assim, dissipando Me desidratando inteiro Pra depois chegar Sei lá Na sexta faixa E falar Vai passar, meu amigo É brincadeira, gente A música tá maravilhosa Pelo amor de Deus Ela traz realmente Toda a esperança Do mundo Preciso ler mais essa parte É, eu acho que aqui é Lembrou um pouco de Paradise, né É Você não precisa se Agarrar uma coisa Que às vezes não faz Mais tanto sentido, né Porque você botou na cabeça Ou colocaram na sua cabeça Que você tinha que fazer isso Que esse era o sonho Em vez de palavras vazias Como seja forte Exatamente o que o Nanju Não falou na Moonchild Exatamente, mano O que ele não disse Na Moonchild Ao invés de palavras vazias Palavras vazias Como seja forte Você escreve uma letra Como Moonchild Todos são assim Nossa Peça que esse temporal passe Como tudo se passa Uma das minhas Faves Fácil Só Moonchild E essa Ah, e a outra lá Acho que foi antes Dessa Amei Comecei a viajar muito Comecei a ouvir o de mim O de um curso Comecei a habilitar muito Isso que eu ia falar, Nanjoon Você falou que tudo passa Mas termina com essa nota melancólica Aqui no synth Aí eu fiquei Pô, será que passou mesmo? Ó Meio desafinado De propósito ali Aí começa a chover Como é que vai ser a última faixa, Nanjoon? Tô muito curioso pra ver como que vai ser a última Porque essa teve Bem Cara de encerramento Eu achei Deixa eu dar uma pausa pra ver se tá gravando, né? Apesar de ser a última Só pra eu ficar mais tranquilo aqui, né? Ah, mano Ó, continuou a chuva Forever Rain Pô, Nanjoon falou que passava Agora você vai dizer pra mim Que a chuva vai ser pra sempre? Mas eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Tipo Passa, mas não passa pra sempre, né? Tipo Vai e vem A chuva sempre vai aparecer O que muda É a forma como nós enxergamos a chuva Agora ele falou em Moonchild Gente, eu vou ficar falando de Moonchild Pelo resto do mês, assim Se no meio de qualquer outro vídeo Eu começar a falar, então, gente Moonchild Você já sabe, né? Posso estar reagindo a outro grupo Se eu pegar e falar Então, Moonchild Vocês já entenderam, né? Mas Como ele diz em Moonchild Sobre abraçar a sombra e tal Vamos ver como é que vai ser essa letra Ô, Nanjoon, você me deu toda a esperança do planeta Agora o que você vai fazer comigo? Meu coraçãozinho, Nanjoon É, chuva Bem bonito, mano Bem bonito Sem palavras Eu vi que essa tinha um MV Que era uma animação e tal Novamente Eu não tô vendo aqui Pra não ser, tipo, a tradução automática E pra não me distrair muito, tá? E eu também não achei nenhum vídeo legendado Em boa qualidade e tal Com a letra boa junto com o MV Então eu posso ver o MV sozinho depois, tá? Eu vou focar realmente na letra Senão eu ia ficar muito perdido, tá bom? Mas eu vi que não tinha nem o MV Que ele aparecia também, né? Repia no bicho Oh, ok Meu Deus, isso tá bem triste Porque o guarda-chuva cobriria o meu rosto triste Eu queria ver essa parte Depois disso Porque na chuva todos estão ocupados cuidando de si mesmos Ah, tá, entendi Então é uma blue side Blue side sight Mano, essas vozes A mão foi subindo assim Do jeito meio tímido Porque eu não sabia se era Mas agora tá liberado Oh, mano Nossa, lembrou muito Blue side, né? You won't hear me, parece Falou? Oh, não, eu gosto de chuva Você vai fazer eu não gostar de chuva Deixa eu ver a parte que ele fala do amigo aqui, gente Continua Mas ele falou que gosta de chuva também, né? Mas era por uns motivos meio tristes, gente Pera aí Quando chove eu sinto como se eu tivesse um amigo Continua batendo na minha janela e perguntando como eu estou Eu respondo Eu ainda sou um refém da vida Eu não estou vivendo apenas porque eu não posso Eu não estou vivendo apenas porque eu não posso morrer Estou comentando a aula Estou comentando a aula São sons muito loucos nessa música Mas eu estou tentando ler, gente Eu não me sinto só Por favor Eu acho que essa música não tem Ela é tipo o outro lado Da Everything Goes, né? Ah, não Isso é corte Por que eu estou sorrindo, gente? É que eu gosto muito de violão Mas eu sei que a música é triste Mas eu não consigo não sorrir Porque é muito lindo, mano Querendo ou não Você não vai ouvir Parece Nossa, que melodia linda Você falou alguma coisa Oh, velho Eu não sei o que dizer dessa música Eu não sei se eu entendi 100% ela Por favor, chova Cara, eu não sei se eu entendi totalmente essa música, tá, gente? Não sei Não sei Me pareceu outro lado da Everything Goes Eu não sei Eu posso ter deixado passar algum pingo de esperança Que teve aqui Mas pra mim foi bem triste, gente De verdade mesmo Caramba, eu sou um total apoiador da arte E que todos os temas sejam abordados na arte E eu sou muito a favor de não se medir palavras para escrever também, né? E por isso que às vezes eu acabo até sorrindo, né? Ouvindo uma música dessa Porque a arte é lindo É lindo É lindo Pra mim é lindo Entendeu? Eu gosto muito De ver todos os sentimentos sendo abraçados, né? Esse projeto, né? Ele se voltou um pouco mais Para as sombras, eu vejo Ainda assim, né? Houveram pontos de esperança Que não foram muito óbvios Né? Moonchild Então, né, gente? Sobre Moonchild Mas então, Moonchild Foi isso, entendeu? Foi tipo Abraçar a escuridão e tal E parece que essa música Foi meio que isso também Quando ele fala que gosta da chuva Mas Em outros momentos, assim Eu só consegui ver tristeza também E solidão Eu não sei Eu quero muito saber a opinião de vocês Eu devo ter falado um monte de bobagem esse vídeo inteiro Então vocês me ajudem aí, tá? Com a interpretação de vocês É... Fico imaginando como Pode ter sido Para alguém Que estava passando por um momento Realmente difícil Escutar um projeto desse Que não fez, né? Ou que o Leonjun falou Moonchild Não, mas Não, não é nem Moonchild É a outra música Acho que foi Everything Goes mesmo, né? Que ele fala, tipo É... Cansado de ouvir palavras como Vai ficar tudo certo Ou todos passam Por isso, né? Para alguém que estava passando Por algo ruim Acho que foi bom escutar Esse projeto E não escutar É... Vai ficar bom, mano Normal Ou, tipo Pior que isso Ah, isso não é tão grande Não é grande coisa Né? É... Eu não sei o que eu estou falando Gente É... É o efeito Nanjun Podemos adicionar mais um efeito Aqui no catálogo de efeitos Do canal Igual tem o efeito Bill Esse aqui é o efeito Nanjun No efeito Bill Eu também fico meio que Sem saber o que dizer Mas Eu fico mais Intrigado E me sinto um detetive E aqui eu só Sinto Coisas Então rolou uma pequena pausa Aqui Para que eu pudesse Me recompor Para poder dizer Para vocês Que o próximo vídeo Da jornada com o BTS Se eu não estou muito louco É do Persona Já É isso, né? Eu acho que é E aí eu vou direto Nas letras Porque já tem Reação de álbum Do Persona Quando será que foi Que eu fiz a reação Do álbum do Persona Vocês sabem muito bem Então eu vou direto Nas letras Eu nunca vi as letras Do Persona Desde que eu reagi Aquele álbum Desde que minha vida Virou de ponta cabeça Persona Então galera Eu vejo vocês Lá Como sempre Não esquece do like Se inscrever Para acompanhar a jornada Toda sexta-feira Às 20 horas Considere também Apoiar o canal Para ter acesso A muito mais conteúdo Do que tem aqui Que é a única forma Que eu tenho de Continuar Esses vídeos Só estão E no ar No canal aberto Até hoje A jornada só continuou Graças ao apoio Dos membros E também apoiadores E apoiadoras do canal Agora tem duas opções Lá Quem manja Manja Então é só por isso Que esse canal existe ainda Então se você quiser Fazer parte disso Você pode ter acesso A muito mais conteúdo Do que tem aqui Até mesmo o DVD Do BTS Por exemplo Eu já conferi Mas tem muito mais coisa Só vocês verem Na playlist Que eu coloquei Lá no começo E tem também O lance agora Das notas E o Webtoon Que Está em stand-by Ainda mais vai acontecer Qualquer momento Quando vocês Menos esperarem Eu vou chegar aqui E vou falar Então gente Sério das notas Bora conferir isso daqui E começar a linkar as coisas Vai acontecer Não esqueci de forma alguma Pelo amor de Deus Eu quero muito Decifrar o Bill Mas é isso Muito obrigado Por ter assistido Por estar aqui E a gente se vê Muito breve galera Muito breve mesmo Valeu Tamo junto Eu não sei o que sentido Eu não sei o que sentido